Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Sky Factory, exatamente, um modpackzinho que vocês estão gostando tanto, eu tô gostando de fazer também e hoje, finalmente, a gente vai começar a mexer com o Storage, exatamente, vamos fazer um negócio melhorzinho, eu tô enrolando um pouco essas coisas que eu precisava mexer com a parte de coisa, eu não aguentava mais com essa armadura, olha a velocidade que eu tô, é uma delícia isso aqui, né mano, isso aqui é uma delícia, não dá pra ficar andando devagar no Minecraft mais quando você joga com mod, né? Eu pelo menos não gosto. E eu ainda tenho que fazer outros upgrades aqui, eu já até falei pra galera que eu ia fazer, então fiquem tranquilos, vai rolar live hoje, hoje vai rolar live de Sky Factory, então eu quero ver todo mundo lá na página do Facebook, fica ligado lá, já vai lá, dá uma exclamação no Notifier, já segue a página pra receber as notificações e vai rolar live hoje, deve ser lá por volta das 3, 3 e pouco da tarde, mais ou menos, não tenho certeza ainda, mas fica ligado que vai ter live, aproveitar o sabadão pra fazer essa live especial pra vocês aí, hein manos? Então a página do Facebook tá na descrição, onde vai rolar live, só fica ligado. É, e hoje, e na live, só uma coisa, a gente vai dar um upgrade na armadura e fazer mais algumas coisinhas, talvez organizar storage, aumentar a ilha, só coisa que não influencia na série, então você que não quer assistir live, ai, não posso porque eu não tenho conta no Face, é só fazer que é de graça, então pra mim não quer, mas de qualquer forma, você não vai perder nada, velho, não fica tranquilo, a galera fica, ai, mas você faz as coisas na live, Eu faço as coisas na live que eu ia fazer offline, mano, se eu não fizer na live, eu vou fazer offline, então não dá na mesma, não vai fazer diferença pra você, entendeu? Pode ficar tranquilo com a série aí que não vai atrapalhar em nada, sua série. Beleza, então agora, voltando ao assunto principal do vídeo, ai, não se esquece de dar like, se inscreve na página aí também e compartilha que é nóis. Voltando ao assunto principal do vídeo, ah, mentira, assunto principal do vídeo. A gente vai trabalhar hoje nessa aba aqui de novo, porque, mano, tá uma zona, tá uma zona, uma zona isso aqui. Eu vou ensinar um pouco o conceito de como funciona, eu vou trabalhar com alguns mods, um deles eu não conheço, vou aprender agora, realmente eu não vi nada, talvez eu tenha que parar um pouquinho pra pesquisar com esse cara aqui. Porque me falaram que dá pra fazer um baú gigante, entendeu? E eu fiquei curioso. E o outro cara que eu quero é trabalhar com esse cara aqui, entendeu? Esse cara aqui é o Simple Storage, ele é uma versão simplificada desse tipo de mod. Esse aqui, no caso aqui, é o Applied Energetics, tem o Refined Storage também, que são os mods mais complexos de storage e tudo mais, que eles fazem craft, fazem essa porcaria toda. Esse cara aqui, ele é uma versão mais simplificada. Você consegue puxar e empurrar itens pros lugares, você consegue também acessar todos os itens no lugar só, mas você não tem o sistema de guardar os itens no HD, eles ainda ficam num baú. E é por isso que eu preciso linkar esses dois caras, porque teoricamente, se eu conseguir um baú grande o suficiente, eu jogo todos os itens lá dentro e controlo todos os itens por aqui, eu não preciso me preocupar em, ai mano, não sei o que, tem tal lugar, não consigo achar, porque aqui a gente acha. Então vamos ver. Primeiro de tudo, o que a gente precisa fazer é justamente essa mesa aqui, que é o Chest Builder. Eu nunca fiz, então... Vamos ver como é que é. Eu preciso de seis ferros, duas alavancas e um baú. Alavanca, alavanca. Eu acho que eu não tenho alavanca. Que seja, eu só vou fazer duas alavancas aqui. Beleza. Vou fazer as alavancas primeiro. Agora eu faço esse cara aqui. Show. Eu vou colocar essa mesa aqui do lado mesmo. Tá. Aqui de cima eu escolho a cor, e aqui eu escolho o tamanho. E aqui ele fala quantos que eu vou precisar de cada coisa. Hum, interessante. Vamos fazer um baú roxo. Eu vou precisar de dezoito... Sessenta e quatro ferros. Show. Beleza. Sessenta e quatro ferros. Eu vou precisar de... Nossa, é muito grande. Quatro clays. Um, dois, três, quatro... Dezesseis aqui. Show. A gente vai precisar também de sessenta e quatro oak fences e dezoito baús. Ótimo. Madeira não é um problema. Então, a gente pode fazer isso aqui tranquilamente. A gente vai fazer uns baús aqui. Beleza. E fence. Eu lembro que eu tinha fence em algum lugar. Tem trinta e cinco aqui. Eu preciso fazer um pouco mais. Mas acho que... Será que tem aqui? Não. Não. Tá bom. Talvez eu faça mais de um baú desse. Mas não tem problema. Que seja. Beleza, beleza, beleza. Vamos fazer um pouquinho mais de cerca. Ótimo. Temos cerca pra caramba aqui agora. Eu vou dar um... Deixa eu ver que cor aqui. Esse roxo aqui. Build. Eu tenho que pôr aqui. Bonitão. Ah, moleque. Da hora, da hora, da hora. Beleza. Eu fiz o baú. Conseguimos aqui essa rasp. Tem como fazer mochila também. Aqui. Tá vendo? Só que muda um pouco os materiais. Então, eu não vou fazer ainda. Depois eu faço. Talvez na live. Vocês já entenderam como é que faz? Aí, tipo assim, que nem... Aí, não fala que você não fez a mochila. Mas, cara, é o mesmo conceito. É o mesmo raciocínio. É só fazer, entendeu? Vamos dar uma olhada nesse baú aqui. Uou! Uou! Ah! É disso que nós gosta, mano. É disso que nós gosta, mano. Olha o tamanho do baúzão, rapaz. Olha o tamanho desse baú, meu amigo. É assim. É assim. Nossa, que delícia. Que delícia. Beleza. Ótimo. Então, a gente tem o baú que a gente quer. Eu acho que eu vou fazer mais um desse cara aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que eu tô de ferro aqui. Tá. Eu tenho um pack de ferro ainda. Pá, pá. Beleza. Eu preciso de plástico pra fazer... É. Não dá pra fazer mochila ainda. Mas depois a gente vai conseguir fazer. Por você aqui. Você aqui. Acho que dá pra pôr um baú do lado do outro desse aqui ainda. Tá ligado? Ainda acho que dá. Deixa eu fazer mais aqui. Beleza? Boa. Dois baúzão desse. Deixa eu ver. Eu consigo colocar um do lado do outro? Ótimo. Então, esses baús aqui, basicamente, eles vão ser meu inventário total. Eu vou subir todos esses baús que a gente tem jogado por tudo quanto é lugar aí e jogar aqui. Entendeu? Basicamente, é isso. É bem legal mesmo. Então, tipo, essas porcarias aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui... Aqui não, porque aqui eu tô usando ele de baú pra meio que temporário. Digamos assim, o que tem aqui é o que eu vou usar depois. Eu vou usar na fornalha, tá ligado? É o material pra fornalha. Então, ele tá no lugar certo, entendeu? Mas, no geral, o resto vai ficar organizado. Inclusive, esses caras aqui. Porque isso aqui tá uma zona. Eu não tô gostando disso aqui. Isso aqui tá uma bosta. Entendeu? Eu odeio isso aqui. Beleza. O bom é que eu já deixei um espaço aqui pra trás que eu posso trabalhar. Vamos agora pro outro mod. Mas, antes disso, eu vou ter que dar um pulinho lá na nossa... Nossa, nossa sito. Porque eu preciso pegar mais o quê? É, eu preciso pegar quartos. Eu acredito que esse sito que eu usei tudo, né? É, eu vou pegar bastante quartos. Tá vendo aquela ponte lá inteira de quartos? Vamos aproveitar. Beleza. Olha aí. Pegamos bastante quartos. Dá pra brincar com a espada de novo. Mas que seja. Vamos trabalhar... É meio bugado esse modo dos bolos. Não liga não, mano. Não dá nada. É só visual. Tá? Não fica a preocupar, não. É só clicar com o botão direito que nem eu fiz que some o bolo. Se no mapa de vocês estiver acontecendo a mesma coisa. Mas fiquem tranquilos. Legal. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso desse mod é a gente fazer isso aqui. Esse aqui é o Crafting Simple Storage Network. A gente tem que fazer um Request Block. Deixa eu pegar Simple aqui. Simple Storage. E a gente já vai ter todos os blocks que a gente precisa. A gente vai fazer de tudo. Só esse aqui... Que eu não sei pra que serve. Tá. Esse aqui... Vamos lá. Isso aqui é a minha interface. A interface é tudo que eu consigo acessar o sistema. Isso aqui é o Core. O Núcleo. Que é o que vai fazer o processamento. Esse aqui... Eu não sei o que que é. Ele controla os Process Cable. Eu acho que precisa disso aqui pra colocar esses cabos aqui. Ou esses três cabos aqui. Ah... Não. Tem um cabo de processamento. Ah... Dá pra automatizar algumas coisas. Pra aprender esse mod, galera... Ele é simples, entendeu? Mas eu assisti um tutorialzinho. Mas não tinha isso aqui. Deve ser uma versão mais antiga. Interessante. Depois a gente pode explorar isso aqui. Eu acho que sozinho eu consigo. Talvez não no vídeo de hoje que não vai precisar. Mas vamos trabalhar em cima desses caras aqui. Que é o que eu preciso agora. Eu preciso fazer esse aqui. Na verdade eu preciso fazer isso aqui primeiro. A gente precisa de ouro, cabo e crafting table. Muito fácil. É ouro. Cadê meu ouro? Tá vendo? Por isso que eu odeio fazer. Porque tá uma zona, mano. Eu preciso centralizar isso num lugar só, mano. Eu não aguento, velho. É muita zona. É muita zona pra uma pessoa só, mano. É muita zona. Não dá. O ouro deve estar aqui, ó. Não tem ouro? Eu acho que eu não tenho ouro, mano. Really? Tá. Eu tenho quatro íngotes de ouro aqui. Ótimo. Eu acho que eu não tenho ouro. Porque eu tava usando ouro. Não é aqui, feio. Eu tava usando ouro pra fazer molde, entendeu? Então eu acho que é por isso que eu tô sem ouro. Mas vamos pegar esses quatro íngotes aqui que é o suficiente. Não! Beleza. Vamos usar a coragem de monormal aqui. Ah, a gente precisa fazer esse cabo aqui. Mas esse cabo é muito fácil de fazer também. Só precisa de stone. Stone é slab, na real. E dois irons. Eu acho que eu tenho stone por aqui, ó. Hum, tem stone aqui. Vamos transformar tudo. Não é aqui que eu quero. Tudo isso aqui é stone slab. Vamos fazer cabo aqui. Acho que faz bastante até. Deixa eu fazer três aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ótimo. Burro. Peguei tudo. Acabou meu ferro. Acabou meu ferro, mano. Na moral mesmo. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar esses caras aqui. Porque eu preciso começar a fazer ferro de novo. Meu amigo. Que coisa, mano. Pior que eu pus ouro aqui pra fazer. Oh, beleza, né, velho. Tem que fazer ferro e ouro agora. Colocar aqui primeiro. Tá, vamos começar a fazer ferro de novo enquanto isso. Dá pra colocar o acorn direto, tá ligado? Porque o acorn, ele é bem rápido pra fazer. Então, enquanto ele está esvaziando o ouro aqui, a gente vai fazendo. De qualquer forma, o que a gente tem aqui, dá pra começar. Então, vamos lá. Deixa eu tirar essa rasp aqui. Vamos pegar aqui e fazer essa mesa aqui. Falta crafting table. Um, dois, três, quatro. É por isso que falta o sistema, mano. Falta muito o sistema, mano. Falta muito o sistema. Pronto. Esse cara aqui é o cara. Depois dele, a gente vai ter que fazer isso aqui. A gente só precisa de um diamante. Que é bem tranquilo. Diamond, diamond. Tá aqui mesmo, diamond. Beleza? Vamos fazer nessa mesa aqui. Um. Você precisa ter pelo menos um de cada desse aqui. Você pode ter mais de um desse, entendeu? Isso aqui é pra ligar os cabos. E vamos ter que ter alguns desses caras aqui. Que também é bem fácil de fazer. Só preciso pegar os baús que eu tinha deixado aqui embaixo. Que eu vou usar agora. Vamos fazer aqui. Pelo menos dois desse cara aqui. Eu vou precisar de dois só, porque eu vou ligar um em cada baú. Entendeu? Bem tranquilo. O que mais que eu vou ligar aqui? Eu acho que eu vou fazer essa central. Sinceramente, aqui do lado. Porque aí eu posso pôr os baús pra cá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar você aqui. Você em cima. Isso aqui já tá ligado. Ele não tá funcionando ainda, porque não tem nenhum storage. Porém, se eu colocar, vamos supor, isso aqui aqui do lado. Que é um cabo que liga. Tem que ser do lado do baú. E esse cabinho ligando no centro. Olha o que vai acontecer. Paran. Isso aqui, ó. Isso aqui é linkado com o de baixo. Eu odeio isso, tá? Eu odeio isso. Então eu desligo isso aqui. Aí o que acontece? Ele vai procurar só ele. Dá pra escolher por onde você vai fazer. E, tipo, ele enxerga tudo que tem no baú. Aqui, ó. Bonitinho, tá vendo? Nesse baú aqui. Se eu quebrar esse baú, vai parar de funcionar. Beleza. Mas o que eu vou fazer? Vou colocar esse baú aqui, ó. Aí o que eu posso fazer? Eu posso jogar tudo pra cá, ó. Porque esse baú é gigante. Então, todas essas lixaiadas que eu tenho, eu posso jogar aqui. É por isso que eu fiz esse baú grande, entendeu? Joga isso aqui. Joga aqui. Pode jogar também. Joga a ferramenta também. Joga o livro. Joga tudo, mano. Joga tudo aqui, mano. Joga tudo. Porque agora, galera, o que acontece? Eu consigo acessar tudo num lugar só. Então eu não preciso ficar me preocupando com a organização disso aqui. Apesar que, se eu quiser dar uma organizada, é só clicar com o scroll do mouse no baú. E ele vai organizar. Tirando alguns materiais, que realmente eu vou querer usar isso aqui. Principalmente a madeira, entendeu? Vocês vão ver o que eu vou fazer com a madeira agora. Eu vou trabalhar em cima disso. Outra coisa. Esses caras aqui, eu posso linkar todos os baús de cima. Então, se eu quiser fazer uma network aqui, eu posso pegar todos esses baús aqui e começar a linkar isso no sistema. Eu vou fazer... Eu vou explicar pra vocês a ideia do que eu vou fazer, só que acontece. É um negócio que vai demorar bastante. Então, é uma das coisas que eu vou deixar pra fazer na live. Eu vou fazer nos dois baús aqui, pra vocês entenderem. O resto eu deixo pra fazer na live. Deixa eu só quebrar esses caras aqui. Quebrar esses caras aqui também. E vamos colocar todos esses caras aqui também. Belezinha, né, mano? Belezinha. Vou aproveitar e colocar mais... Hum... Não borda, não. Vou colocar esse baú aqui, porque a gente vai ter que ter mais de um baú. Ahn... Deixa eu procurar aqui. Oba, simple. Ah lá. Tá vendo? Tá vendo as coisinhas aqui? Que bonitinho. Deixa eu colocar mais um aqui. Então, a gente vai ter dois storages principais. E a gente vai ter bastante espaço pra guardar as coisas aqui. Se quiser, eu vou jogar aqui também, ó. Quando eu jogo aqui, ele joga aqui dentro, que ele vai jogar pro inventário mais próximo. Se eu não me engano, dá até pra setar prioridade aqui dentro. Isso aqui... Prioridade. Vou priorizar esse baú ao invés desse aqui. Acontece. Esse aqui vai ter o baú uma prioridade... Vou colocar 10. Esse cara aqui vai ter prioridade 9. Vai que eu preciso aumentar esse sistema depois. Apesar que, depois, eu vou começar a usar o Applied. Eu não sei quando. Mas... É que me falaram, ouvi dizer que esse mod é um pouquinho bugado. Quando você começa a aumentar muitas coisas. Então, ele começa a dar uns probleminhas, entendeu? Até lá, eu vou usar ele. E depois, é capaz de usar o Applied. Vou colocar a fornalhazinha de volta aqui, porque eu preciso de uma fornalha. E agora, o que a gente vai fazer? Eu já dei uns upgrades aqui. Aqui fala do control pra fazer storage. Aqui tem alguns upgrades. Ah, tem acesso remoto também, meu amigo. Tem um controle remoto do negócio. Que beleza, mano. Caraca, mano. É remoto, tio. Meu amigo. Adorei isso aqui, velho. Adorei esse sisteminha, velho. Na moral. Na moral, mano. Mas, beleza. Tem outros dois cabos que eu acho muito interessantes. Que é o Storage Export Cable. E o Storage Import Cable. O Import Cable é legal. É mais ou menos igual o Applied. Pra quem conhece o Applied. Você importa isso aqui pra dentro do sistema. Então, se você quiser... É que eu preciso fazer mais cabo. Deixa eu ver como é que tá de ferro aqui. Ai, caraca. Pro outro lado. Aqui, 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 aqui. Cadê o meu ferro, mano? Ai, mano. Travou o ouro, velho. Na moral, mano. Na moral, moralzinha mesmo. Ó, uma outra coisa. Se eu quiser craftar as coisas aqui, eu consigo também. Se eu tiver os itens aqui dentro... Vamos supor, eu quero fazer esse cara aqui agora. Tá vendo? É que ele não tem. Mas deixa eu ver se eu consigo fazer pistão. Eu não vou conseguir fazer pistão porque é redstone. E o esquema não tá ligado nele. Depois eu tenho que linkar esses containers aqui pra lá também. Eu vou explicar como é que faz isso também. Mas vamos lá. Deixa eu fazer primeiro o pistão. Hum, tô com um pouquinho ferro. Vou jogar isso aqui lá. Vamos fazer o pistão aqui dentro mesmo? A princípio... Eu quero fazer esse cara aqui. Na verdade, vamos trabalhar primeiro com o Import. Deixa eu fazer primeiro o... Sem ferro. Sem ferro. Beleza. Vamos lá então. Vamos fazer primeiro o Import aqui. Fazer um ROP. Aí com o ROP eu faço o Import Cable. Ah, não faça. Onde é que você vai usar o Import Cable? Eu vou usar o Import Cable em baús estilo isso aqui. Tá vendo? Eu tenho uma saída numa máquina. Eu tenho um baú. E nesse baú... Eu meio que... Tudo que tá aqui dentro podia ir pro meu sistema. Não precisa ficar parado aqui. Pra não ter que vir aqui pegar com a mão isso aqui e jogar pra lá. Eu coloco esse cara. Mas você vai colocar ele aí? Então, não. Porque eu queria ligar ele por baixo. Então eu vou quebrar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a água. Deixa eu pegar um balde aqui. É... Pegar a água ali em cima. Pegar um pouquinho de Cable também. Vamos fazer um andar embaixo aqui. Pra eu conseguir acessar a parte de baixo. E aí eu vou colocar o cara aí por baixo. Tá ligado? Que é mais fácil. Tá vendo que ele tá lá? Vou fazer um caminho aqui pra mim. Coloco esse tubo aqui. Aí eu vou ter que linkar esse cara com aquele tubo de lá. Aquele pedaço quebrado. Então a gente vai puxando o tubo até lá. Mas qual tubo? Aquele de pedra que a gente fez. Sabe aquele que é baratinho? Aquilo lá que faz pra fazer as ligações. É o cabo, entendeu? Beleza. Agora é só conectar esse cabo aqui. Deixa eu ver se eu tenho o cabo suficiente. Mas eu acredito que tenha. Senão eu vou ter que fazer mais com aquele cara de lá. Deixa eu ver se eu consigo alcançar. Beleza. Conectou. O que teoricamente vai acontecer. É que ele vai começar a puxar esses itens. Automaticamente. Do baú lá. E jogar pros stories que eu escolhi. Entendeu? No caso. Ué, 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 ué. Por que que ele não tá indo? Precisa acessar ele aqui. Vou ter que ir lá por baixo mesmo. Ô caraca, viu mano? Eu tô achando que ele só importa pra algum baú que tenha. O outro, o outro coisa, mano. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já sei porque não tá importando. Porque ele tá com um modo de white list aqui, ó. Deixa eu colocar o black list. Ah, mano. Descobri, velho. Descobri porque ele não tava dando erro aqui no negócio. De qualquer forma, uma coisa que eu quero fazer também é colocar, colocar todo o ferro pra vir pro mesmo lugar. Então o que que eu fiz? Eu puxei aqui do lado. Lembra que a gente tinha, ó. Eu peguei o negocinho que tava aqui com o ferro e joguei ele aqui. Ele tá vazio ainda, certo? De qualquer forma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar mais um desses caras roxinho aqui. Porque esse aqui a gente vai usar muito também. Principalmente pra pedra, tá ligado? Talvez eu até mude de lugar isso aqui pra ficar mais bonito. Eu não tô gostando desses baús aqui, cara. Acho que eu vou pôr o baú por trás, cara. Não, mas não adianta. Não adianta. Se é assim por enquanto, talvez na live eu mexa um pouquinho. Mas é bom pra vocês entenderem o conceito disso aqui. Eu vou pegar um outro cara desse. E talvez... Eu acho que eu vou ter que mexer de novo nas prioridades. Ó. Coloquei aqui. Eu vou colocar aqui isso aqui, uma white list. Só pra ferro. E eu vou aumentar a prioridade disso aqui pra 10. Ótimo. Então, teoricamente, quando eu jogar ferro aqui... Mesmo que eu pegue o ferro aqui, ó. Eu vou puxar todo o ferro daqui. Inclusive, ele vai puxar o de lá. Se eu jogar de volta... Eu tenho que diminuir a prioridade desse cara aqui, né? Porque eu pus 10 também. Ah, menor vai primeiro. Entendi, mano. Então, aqui tem que ser 6. E aqui tem que ser 0. Ah. Agora eu entendi. Beleza. Então, quanto menor a prioridade, vai primeiro. Agora, se eu jogar o ferro ali... Ah, agora sim. Agora sim. Entendeu? Agora sim. Beleza. Agora eu entendi o esquema. O que eu vou fazer também? Eu vou pegar... Esse cara aqui de madeira. Eu não queria esse... É muito feio esse negócio aqui, mano. Como é que seja? Só pra vocês entenderem qual que vai ser o esquema. Deixa eu pegar o Simple Storage aqui. De novo. Vou ter que pegar aquele cabinho. Pá. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui. Eu vou colocar aqui... Um cabo com whitelist pra madeira. Só um só. Com prioridade 0 também. Ou, teoricamente, quando eu jogar... Tá vendo? Tá 29 ali. Eu vou jogar essa madeira aqui. Vai pra 30. Ótimo. Só que agora eu vou linkar todos... Teoricamente, né? Eu vou linkar a maioria dos baús aqui. Só que além de linkar... Eu vou colocar... Um import desse? Não. Um import não precisa. Eu acho que se eu... Se eu tiver... Aqui... Eu teria que colocar aquele outro cabo que eu fiz. Storage Cable. Esse Export Cable aqui. Porque se eu colocar o Export Cable aqui... Eu falei. Eu vou mexer nisso ainda, tá, pessoal? Pra ficar mais bonitinho. Mas eu vou exportar... Toda a madeira do sistema... Pra cá. Deixa eu pôr coisa aqui. Qual material que você quer. Madeirinha. E, teoricamente, quando eu ligar algum dos baús lá de cima aqui... Ele vai começar a puxar isso pra cá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais cabinho roxo. Desse aqui. Eu vou pegar mais cabo desse outro aqui. Que tem pouco. Eu vou fazer mais cabo desse. E eu vou mandar ver. Eu vou escolher algum dos inventários aqui... Pra fazer isso. Mas a ideia vai ser sempre a mesma. Vamos pegar aqui o de ferro primeiro. Porque o de ferro é importante. Vou colocar ele aqui. E a gente vai ter que ligar esse cabo aqui... Até o meu sistema. Lembrando que... Em teoria... Nossa... Nosso teto... Vai ter dois de altura. Três de altura, na real. Então, não tem problema eu passar esse cabo no meio, por baixo do teto aqui. Porque depois eu vou cobrir ele, a princípio. Aí, linkei. Sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a puxar a madeira desse cara. Mano, esse mod é estranho, às vezes, velho. Vai pra ele começar a puxar as madeiras daqui. Ah, mano. Eu já sei o que tava acontecendo já. Eu não posso ligar os dois cabos. Ele tava puxando dele pra ele mesmo. E ficava acumulando o negócio lá. O que tá acontecendo agora é o seguinte. Como eu pus um storage... Um export aqui... Ele tá puxando de todos os storages... A madeira, tá vendo? Então, ele tá puxando. É a mesma coisa do import. Só que você puxa. O import empurra, entendeu? É muito interessante isso aí. Quer ver uma outra coisa que eu posso fazer? Se eu quiser aprimorar mais ainda isso aqui... Se eu trouxer meu sistema até aqui... Pegar mais um cabo desse... Um import... Desse aqui... Não, um export. Export... Desse aqui... E trouxer meu... Será que dá pra fazer mais? Acabou. Colocar esse cara aqui assim, ó. Não, puro. Eu consigo trazer direto... Beleza, agora tem o cabinho. Vamos terminar de linkar. Eu vou fazer meio que uma fábrica automática de ferro. Porque agora tá linkado aquilo ali. Esse baú também tá linkado com o export. Esse baú aqui tá puxando toda a madeira que tem. Se eu quiser, eu posso jogar isso no lixo também. Que eu acho que talvez seja uma coisa que eu vá fazer. Ao invés desse cara aqui, eu ligo isso aqui num desse. Entendeu? Direto. Aí ele vai jogar toda a madeira pro lixo. Porque... O que acontece? Produz muita madeira. Então... Essa madeira que produz toda... Acabar me atrapalhando, entendeu? O importante é sempre eu lotar um storage. E depois eu pensar em jogar fora isso aí. Mesmo porque vocês já viram que tem muito material que é produzido por essas árvores aqui. Que eles não são interessantes, né? Ah é, deixa eu... Tenho que jogar a prioridade desse cara aqui. Alta. Sempre que eu for jogar a prioridade em algum lugar, você não vai começar a jogar coisa aqui dentro. O que não é interessante também. De qualquer forma, eu vou pegar um desse e um desse agora. E eu vou linkar esses caras aqui, justamente nesse cara aqui. E sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a puxar esses caras aqui pra dentro. Aí ele vai jogar isso na fornalha, automaticamente. A fornalha vai começar a processar esses caras. Aí ele vai derreter isso aqui e jogar pra cá. Isso aqui vai jogar direto pro sistema. Isso aí fica constante. Ou seja, automaticamente eu vou produzir com a árvore, processar com a fornalha e... Começar a jogar pro meu sistema e acumular aqui dentro desse cara. O ferro, pelo menos. Então, com todos esses cabinhos aqui, mais esses baús, a gente consegue fazer um sistema bem complexo. Que a gente pode trabalhar e... Fazer qualquer coisa. Fazer até começar a fazer automação, como no caso eu tô fazendo aqui. E é bem legal, mano. É bem gostoso de mexer e ele é super simples. E o mais importante, dá pra começar a usar ele bem no começo, porque não precisa de energia. Que é um outro ponto importante aí. Mas energia também não é tanto problema assim. Lógico. Mas eu acho que ficou um pouquinho confuso esse vídeo. Eu vou mexer bastante com isso na live, mas eu vou usar só esses conceitos que eu ensinei nesse vídeo pra vocês. Então, se você quiser, acompanha a live lá. E a gente vai fazer um sistema legalzinho com o Simple Storage. E no próximo vídeo eu explico pra vocês, pra quem tiver alguma dúvida ainda. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, se quer deixar o like aí embaixo. Se quer compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal, se for inscrito. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! E aí 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 Obrigado.